Muito obrigado a você que está em casa assistindo a gente aqui. Como é bom estar vivo, né, gente? É muito bom. Sempre eu tenho esse pensamento aqui quando eu termino de assistir o filme de terror. Na hora eu fico pensando. Ai, mas é bom estar vivo. Eu fico procurando tudo coisa viva onde eu tô. Eu assisto o filme de terror, eu poso uma muriçol que eu deixo ela chupar, eu não mato não. Pra ficar assim. Porque, cara, esse filme de terror é só pra fazer a gente passar mal, cara. Toda vez é uma casa. Que tem uma cadeira de balanço, né? Pra ficar balançando. Não tem nem velho na casa, mas tem uma cadeira de balanço pra ficar dando susto da gente. Só pro capeta passar e dar uma balançada. Pra que isso? É sempre numa casa, tem que ser na casa mesmo, né? Porque apartamento, não ia dar certo. Imagina o porteiro toda hora ligando e falando. Ah, dona Matilde, é porque a Samara do chamado tá querendo subir aqui? Eu deixo ou não deixo? Não tem como, entendeu? Por que que não vou embora da casa? Sempre fica na casa. Prefere ficar lá com o demônio mesmo piscando as luzes da casa. A situação aqui em casa tá tão ruim que se o demônio quisesse piscar as luzes, tinha que subir no poste pra mexer no gato. Quer ver uma situação parecida com essa? Só preste atenção aqui, ó. Preste atenção. É o Camisera! Meu Deus, ô Camisera! Eu não gosto desses filmes. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Sai daí, negão! No chão não, jumento! Mija e santa! Valé, minha santa! Vamos agora, eu tiro a roupa. Pegou a faca. Padinha! Já perdiço! Me mata, homem! Já perdiço! Deu pra se assustar com qualquer coisa agora, rapaz? É, velho! Se assustar com qualquer coisa e feiura agora é qualquer coisa! Eu sou feio, por acaso? Olha, eu sou feio. Clécio, tu é tão feio que quando mamãe te chamou de tesouro, papai queria te enterrar na mesma hora. Eu não sou feio não, meu filho. Você é diferente. Diferente mesmo, viu? Percebi. Você é diferente do Brad Pitt, aquele Caio Castro, o Caon Reimoso. Meu Deus do céu. Você é diferente de todos eles, viu? É, tu é que é medroso. Se você assistisse o filme, você ia ficar com medo também. Morria tanta gente no filme, mas morria mais gente do que naquelas novelas que passam no canal Viva. Não sei isso não, mas nem fala isso aí não, que eu fico me arrupeando todinho, então eu não gosto disso não, essas coisas. Eu também me arrupeo todinho, velho. Eu fico... Ai, tu ouviu isso? O que foi isso? Tu ouviu? O que foi isso? Ai, ó... É minha rabiga. Ave Maria, meu irmão. Engoli o Xolinha Viva, foi? É o quê, velho? Tá com medo agora de qualquer coisa também, é? Eu não, mocha. É porque o barulho do teu estômago aí é proporcional à sua fome. Eu também tô muito diferenciado. Ai, mas... A fome tá pegando nós mesmo, não é só a fome não, viu? Eu tô preocupado, é com o frio também, negão. É mesmo? O frio que tá aqui, se nós ficar doentes, nós se arromba, viu? Ei, não pode nenhum, mocha. Ei, faz tempo que eu não fico doente, viu? Falar a verdade. Tu lembra quando nós ficava doente lá no Nordeste? Nós ficava com os olhos tudo preto assim, parecendo o Frank Stenis. Tô falando disso aí não, Gilberto. Eu tô falando é do jeito que a avó tratava a gente, mano. Ficava mimando a gente, levava coisa pra gente. Claro que eu lembro, né, Cleiton? O vóinha levando no café da manhã na cama, levando pra gente aquela buchada de bode, ô, Delisa, no café. É isso, nós vamos ficar doentes, meu pai. É o quê, velho? Tive uma ideia. Uma ideia? É, um plano. Um plano de saúde? Não, não, não. Nós temos agora a fajutinite agora. O que é isso, velho? Se nós chegar, presta atenção, na casa da Sãozinha, doente, Nós, olha, tira a barriga da miséria, papai. Ai, Cleiton! Ai, Cleiton! Que boia disso? Ai, Cleiton! É a manhã do canal vivo? Ai, Cleiton! O que é isso, manjo? Era uma encenação pra pegar um otávio. E tu é doido? Peguei tudo, otávio. Pegou o mesmo, hein, mano? Tu tá treinando, macho. Vamos embora simbora, então, mano. Vamos fazer o nome. Partiu, jardins? Partiu, jardins. Valeu, papai! Que lindo! Isso a gente vai ver agora. Achei. Sabia que estava dentro do carro. Sem isso, eu... Ué? Não tem ninguém na portarinha? Onde é que se enfiou o Braguinha? Ei, ei, ei! Ei, ei! O que é isso? O que é que foi agora? Não sobe lá, não, que tem um morro se fazendo de vivo. Você tá falando do porteiro daqui, é isso? Não, velho, pelo amor de Deus, não suba. É caso de vida ou morte. Ou melhor, de morte e morte, velho. Isso, isso, isso. Eu tô sério. Tem um cara lá deitado, estirado no chão, e ele tá voltando à vida e pegando o pé de quem tá vivo. A doença de vocês está muito grave. Vocês estão delirando, é isso? Não, eu estou delirando. O que é isso? Para! Tãozinha! Pai, Roberto, pelo amor de Deus, a gente tá precisando de ajuda. Tem um homem morto no meio da nossa sala. Morto, meu vivo, que se mexe, mas tá morto. Tãozinha, pera um pouquinho. A doença do menino tá contagiando vocês. Vocês estão contaminadas. É não, é não, cara, pode ir lá e recuta as próprias lentes de contato, velho. Para, gente, para, gente, olha só. Morto não vai na casa de ninguém, a não ser que seja dentro de um caixão. Peraí, eu vou subir lá e vou ver essa confusão. Severina, pronto, vai cá. Severina, ela vai desmentir tudo que vocês disseram. Eu tive que ir voltar por causa das costas, trabalhar com a minha... Peraí, peraí. Esqueci. Espira, eu te ajudo, fala. Como se fala em inglês, é o dia do pagamento. Peidei? Pronto, tem um morto no meio da sua sala. Meu Deus, mas não tem a ver o defunto com isso, criatura? É que eu fui entrando assim para a sala e... De cara com o morto lá, morto. Não, isso... Isso não é possível. Tu tá achando que tá todo mundo aqui doente, velho? Peraí, só falta aqui a avó de vocês. Como ela é mais velha, talvez ela seja mais resistente, não? Ai, de novo. Ai, não, faz isso, faz isso. Tem um morto, tem um morto, falecido lá na sala. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Tem alguma coisa de muito estranha, de muito errado acontecendo com vocês aqui hoje. Ai, tu vai ter um problema sério. A Cholinha tá lá sozinha, coitada. Quem é que vai buscar a bichinha? Ai, eu não posso, porque eu tô doente. Eu também não posso, não. Eu tô com umas pernas na bola, garoto. Ai, que é um saco isso. Uma falta de respeito com a gente, que eu vou dizer, viu? Vizinho, cara de pau. Mudou a senha do Wi-Fi, agora eu vou ter que ir atrás de outro vizinho para poder usar meu Instagram. Meu Deus do céu. Como é que falta o negócio dele? De novo, já passou de novo. Esse homem gosta dessa casa. Tem que botar um cachorro aqui para andar atrás desse cara aqui, cara. Olha o tanto de conta, meu irmão. Tanto de conta, velho. Já tô aqui tendo um cálculo renal de tanto cálculo que eu tô fazendo. Cálculo renal? Ô, velho, cálculo renal, velho. Que história é essa, negão? Tô calculando aqui como é que eu vou fazer para vender um rim, para poder pagar isso aqui. Olha aqui, ó. Maria de Souza, não é nem nosso. As contas chegam, parece que a gente chama a conta, cara. Pelo amor de Deus. Ah, meu filho, o pior é dever, o cara que religou a luz, porque agora ele tá ameaçando cortar o gato. Verdade, velho. A gente tamo, igual aquele celular com a bateria viciada, naquele modo energia e economia. Tá horrível, negão? Mas não vamos ficar pensando nisso, não. Também não vamos ser negativo, né? De negativo abaixo do nome. O bom de tá no fundo do poço é que não dá para cavar mais. Então, não tem nada que vá atrapalhar mais ainda a nossa vida. Graças a Deus. Ah, Rudeu! Oh, meu Deus. Ai, que hora de... Pode tocar. Cadê isso? Tá bebendo, é? É o quê, velho? Me diga uma coisa. Tá na Rua da Amargura, é? Eu tô é na Sargento da Rua da Amargura. Ixi. Tô carecendo de uma esposa. Afinal, o indigido sozinho não serve nem para ser corno. Eu, hein, Broguito? Vai pra lá. Você tá numa carência que se alguém mandar você ir para o inferno, é capaz de você ir só para abraçar o capeta. É verdade. Que abraço e beijo até. É por isso que tu tá bebendo? O amor é igual a gasolina, Cleis. Por quê? Custa caro, não dura muito e pode ser substituído facilmente pelo álcool. Menino. Clarice, o espectro do Ceará. Tô pra ver. Tá triste. Alguma cor de errado não tá certo nisso aqui. Acho que tu tá usando isso aí de desculpa. Tu tá com carência mesmo ou é só desculpa pra beber, irmão? Minha carência tem um nome. Siverina. Hum, a Siverina. Entendi agora. Ela é a mulher que eu escolhi pra gente juntar as dentaduras no mesmo copo. E o que é que falta pra isso acontecer, Braguinha? Por que você não toma coragem, homem desse tamanho, 15 metros de altura, peça alguém casamento, macho? Minha mulher é difícil, rapaz. Aquilo é mais fechado do que porta de submarino. Deus, e qual é a confusão que a gente poderia causar nessa casa, macho? Oh, meu netinho. Oh, meu Deus. Eu não sei, meu Deus, eu tenho uma notícia. Eu vou casar com Braguinha. Oh, que é, vai! Vale na minha cara, vai! Meu filho, vai! Muito bom saber isso, José. Muito bom. Vou aproveitar e falar com um psiquiatra. Peraí, a cerimônia não é feita por um padre? Nossa senhora, Braguinha, peraí, só me conta bem direitinho. Que história é essa de casamento, Braguinha? Eu recebi uma carta de amor. Carta de amor? Sim, o Braguinha passou na copa, deixou essa carta e nela ele me pega em casamento. Meu Deus do céu, algo de errado não está certo, meu Deus. Boinha, às vezes a senhora está se precipitando, não cai no precipício. Nem todo S que parece é S. Ah, eu vou contar pra ela. Boinha, esse S não é da senhora. Eu sei que esse S não é da senhora, eu sei que esse S, esse S é da santinha mesmo. Ai, meus filhos, meus meninos, agora só a morte nos separa. Pelo amor de Deus. Ah, cadê Jô? Ô, velho, e agora, velho? Ô, velho. Meu irmão, a gente tem que separar eles. Como é que você vai separar eles, idiota? Deixou a porteira aberta, a tora entrou. E aí, o que que a cabitinha achou da carta? Problema é isso. Braguinha, quem pegou a carta foi a voinha, meu filho. Dona santinha, mas vocês avisaram pra ela que não era pra ela, né? Braguinha, nesse momento, elas devem estar mudando o status do Facebook. Mas vocês não entregaram a carta na mão de Severina, não? Era pra ser irmãos, né, mas nós conversando com ela lá na cozinha, perguntamos como é que ela queria pedir de casamento, ela disse que queria que fosse uma surpresa. Aí, em vez de entregar irmãos, deixamos lá em cima pra ela achar, com o S inscrito. Aí, dona santinha achou a voinha. Meu Deus, eu vou. Ô, meu Deus do céu. Acaba aí, velho. E é isso aqui, minha gente, reunião de família, é? É, família mesmo. Não vai se acostumando, viu? Porque vai pintar um casamento aí, e se der certo o casamento, olha, nós vamos ser parentes. De jeito nenhum. Rato na madeira.